Bom, professora, no começo deste ano foi lançada uma reforma do ensino médio que, dentre outras coisas, promove uma flexibilização do currículo, tornando algumas disciplinas antes obrigatórias agora em objetivos. Como essa reforma do ensino afeta a formação dos jovens? Essa reforma, esse projeto da reforma do ensino médio, que foi agora implementada, e é que vai um posicionamento, e eu vou me colocar aqui mesmo, dentro do contexto do governo, a partir do golpe de 2016, é porque eu expresso isso aqui, é o meu posicionamento também político. E que, se a reforma precisar, precisa ser feita, não é de cima para baixo como foi esse projeto da reforma do ensino médio. Assim como foi rapidamente agora todo um projeto da escola sem partida. Então, tudo isso, um conjunto, reforma trabalhista, reforma da previdência, tudo muito... Em menos de um ano, parecia que eu queria transformar um ano, cinco anos em um. E rápido, tudo está sendo reforma, tudo muito rápido. E agora a gente está vendo aí por que tanta rapidez, que vai ter implicações, desde a reforma trabalhista, da previdência, a escola sem partida. Mas, enfim, a reforma do ensino, quando você tira disciplinas fundamentais, como filosofia, sociologia, não é? Que leva os sujeitos a pensar, refletir, e transforma apenas naquilo que vai formar para o mercado, que é o que foi aprovado na Câmara, não é? E no Senado. E que vai voltar o sujeito apenas para o mercado. Está dentro daquilo que o projeto, que o governo que está em vigor, vigente, é de fato, não é? Voltar e fortalecer, e aqui, respeitando aqui todas as formas de pensar, que eu nem sei de vocês, eu estou apenas colocando aqui, não é? De um projeto, de um Estado neoliberal, que hoje está numa sua fase ultra neoliberal, e que está aqui transformando, que tudo vai ser resolvido pelo mercado. O mercado vai dar a solução para a educação, para a saúde, para a vida de todos os sujeitos, de forma precarizada, flexibilizada, como é a reforma trabalhista, flexibiliza o mundo do trabalho, né? Se rasga a CLT, com 15 pontos na lei, que são mexidos, e quer dizer, não, a reforma não precisa ser feita? Precisa. A reforma da Previdência precisa, mas não nos modos que estão sendo feitos. Sem discutir com quem de fato tem que discutir. Mas dentro do Estado radicalmente democrático. não da forma como a gente tem agora, esse governo, da forma como está, a partir de 2016, e que não foi eleito pelo voto direto, seja lá quem for, para ser o governo escolhido no município, como é a nossa Constituição. E a Constituição de 88 nos permitiu o voto direto. Ainda que ainda não vivemos a democracia participativa, é o nosso sonho, porque a Constituição está lá, tem os instrumentos, a democracia participativa. A gente vive ainda na fase representativa. Estamos lá em Brasília com aquelas figuras nos representando. De forma lastimável a gente tem que dizer isso. E são eles que vão ditar essa regra, dessa reforma, é eles que vão dizer qual é o ensino que eu quero, sem discutir, como diz um professor que faz parte do Conselho Nacional de Educação. Isso é uma violação, isso é uma barbaridade que estão fazendo. Porque nós que fazemos parte, que construímos os professores, que deveriam ser os primeiros convidados, e ter a representação, porque tem os conselhos setoriais, os conselhos municipais de educação, estadual, a nível nacional. Então, esse conceito de educação deveria ter sido chamado para conversar. E o diálogo não pode ser do dia para a noite, para dizer, olha, então, o que precisamos? A sociedade brasileira se desenvolveu, o Brasil se modificou, o que precisa ser modificado aqui no ensino médio? Em que acontece a reforma? Qual é o tipo de reforma? Então, vimos hoje uma contra-reforma, fizemos assim, a Constituição não deu, ou seja, instituiu o Estado Democrático de Direito. Aí, em 90, houve uma contra-reforma desse próprio Estado, através dos dois Fernandes que passaram por aqui, o Collor e o Fernando Henrique. E agora vimos uma outra fase desse Estado, e agora, para dar na sua fase também, luta neoliberal, com traços conservadores, que está, digamos, é a reatualização do pensamento conservador que hoje está presente na sociedade brasileira, em todas as várias esferas, não é? É a reatualização, porque foi o grande debate ontem, no dia 15, por ocasião, no dia do Ajeito Social, que é o nosso, dia 15 de maio. Então, tivemos um grande debate também em torno disso. Então, eu acho que essa reforma vai ter implicações, no ponto de vista, na formação. Porque você, os filhos de classe média, de alguma forma, eles terão outros mecanismos para serem formados, para serem, não é? Mas, quando você fala da juventude, não plural, juventudes, não se trata de uma juventude. Se a gente tem respeitado, olhar para o Rio de Janeiro, como ela se forma, no MOU, na favela da Rocinha, não se trata de comunidade, não, é favela, como diz a pesquisadora sobre violência no Rio de Janeiro, Alba Zaluá. É uma pesquisadora, não é? Lá, da professora da UERJ, e ela se chama de dizer que é comunidade, para modernizar o tempo, e a comunidade de São José, a comunidade de Madagaru, não. Favela, cultura de favela, sabe que quem mora lá, quer permanecer com sua cultura de favela, seu modo de ser, seu estilo de ser. Então, vai da Rocinha ao complexo, ao conjunto de favelas que compõem o complexo alemão, 14. Outro complexo, aqui, João Pessoa, Bairro São José, favela da Bola da Rede, São Rafael, e tantos, não é? Aqui. Então, e lá são as juventudes, a juventude do bairro de Manaíra, a juventude do bairro de Madagaru, a juventude da favela do Timbó, mas é bancários, mas quem mora lá, não mora nos bancários, ali a comunidade do Timbó, a comunidade é quem mora, no território é a comunidade, toda a comunidade acadêmica, ampliando o tempo, para não associar a comunidade apenas aos pobres, a comunidade que mora em comunidade é pobre, eu moro no bairro, que é a comunidade dos bancários, eu moro em Manaíra, eu moro no fim, mas, então, a favela do Timbó fica no bairro dos bancários, mas para lá fica lá, então, lá tem uma juventude, que é diferente daquela que está ali, na vivência da própria vida dos bancários, e participam, mas nem todo mundo participa das mesmas oportunidades, os jovens de uma favela não participam, igualdade e oportunidade de acreditar o mesmo, a fia, para todos, não participam culturalmente dos bens socialmente produzidos, e aqui trazendo os bens espirituais, usando os termos de Marx, ou seja, nós precisamos, por exemplo, de apropriação, a emancipação humana virá quando todos, os sujeitos, se apropriarem da riqueza socialmente produzida, e espiritualmente também, falando o quê? dos bens, da cultura, artístico, tudo que a sociedade produz, todos os sujeitos para a emancipação humana, beberão nós, desses frutados. Aí sim, a gente teria aquela sociedade democrática, radicalmente democrática, que a nossa cidadania não é efetivamente plena, mas estamos ainda no pleno exercício da democracia, não da efetuação da cidadania plena, porque eu não acredito que nos marcos do capitalismo isso não vai acontecer, eu não acredito. Vamos estar sempre em luta, não é? Mais aqui, mais acolá, vai conquista, vai de novo, estamos sempre na luta, conquistando, realizando, transformando, e estamos aqui sonhando e lutando para transformar sonhos em realidades, e eu quero aqui, sempre que eu falo, eu falo alimentando sonhos, é preciso resistir, lutar, sonhar, mas esses jovens, de que forma a gente vai poder dar formação que é tão importante através da educação? como eu tenho disciplinas que são tão importantes para o meu pensamento, para a minha liberdade, para me expressar? Então eu acho que terá com certeza implicações diretas nesse processo agora que vai se dar dentro dessa reforça que coloca nessa direção, não é? Aí vai, a grande propaganda foi se espelhar o modelo alemão, mas não trouxe o modelo alemão de como essa, a infância, como é a questão da proteção da infância na Alemanha, da adolescência, traz apenas o que a Alemanha produzia de reforma, mas o contexto da formação na Alemanha é outro, na França, na Inglaterra, então, trouxe o pacote todo, olha, lá na Inglaterra, criança, é um ensino gratuito, público para todos, desde pequenininho, lá não tem, aí tem segmento, tem privado, tem, mas aí já é um outro alto nível, mas aqui não, aqui a gente se acostumou, o que não presta é público, então, meus filhos de classe média são tudo no privado, aí vem para público no ensino superior, engraçado, o processo é contraditório, eu acho, que a gente, inclusive os filhos de professores aqui desta universidade, todos, na rede privada, do CREI até passar no Enem ou antes no vestibular, e aí, para os outros, o ensino público, então, parece que o público é relacionado ao que não presta, ao contrário, a gente deveria valorizar o público que é pago e tirado dos nossos impostos, de todos nós, de Dona Maria que trabalha na minha casa, na sua, e o meu, e o seu, contribui para formar todos nós aqui, e aqueles que ensinaram, pagaram o tempo todo no ensino fundamental e médio, privado, quem trabalha na casa deles, está ensinando, contribuindo para aquele ensino superior, desse fruto e do ensino gratuito, pois deveria ser público e gratuito de lá até aqui, mas para todos. Essa é a grande ainda, por tradição, bem, penso no processo da educação no Brasil, ainda é uma luta, portanto, eu discordo radicalmente e acredito que, mas tudo foi construído, a gente está num governo não, digamos, legal, porque a Constituição lá, dentro desse processo de golpe, foi legalizou, mas elegido naquilo que a gente dizia enquanto processo democrático, não é? Então, acredito que num novo representação democrática do voto direto, seja lá quem for, possa vir e essa pauta possa vir de novo, porque tudo que é a reforma hoje também pode se colocar, olha, aqueles pontos daquela reforma vêm de novo, porque novos representantes estão lá, sobretudo porque foi feita com esses representantes de qual eu penso que não representa mais hoje grande maioria da população brasileira. Então, tudo que se construiu e se reformou, a gente também pode entrar em outro momento da história, não acredito que seja o fim da história, a gente está atravessando uma conjuntura muito cruel, perversa, difícil, que às vezes é desencantadora, às vezes dá um desencanto, mas em sala de aula e eu também por ser uma pessoa bastante otimista, mas não otimista de forma assim, eu foro, mas com pé na realidade. Mas otimista porque é na luta que a gente vai constante transformando e esse Brasil já passou por tantas histórias e está aqui contando essa história para vocês hoje ou dialogando sobre a exploração do trabalho infantil sobre esse processo é porque de fato tem uma pauta de luta que me antecedeu, que eu também participei, mas outros antecederam a mim e eu também fiz parte também desse processo e estou em luta até agora. Espero que no tempo curto a gente não possa mais estar falando de trabalho infantil porque a gente quer erradicar, não queira mais falar de violência sexual porque a gente já erradicou também um outro processo civilizatório de cultura mudanças de mentalidade a sociedade brasileira já esteja em outro patamar civilizatório ao ponto de dizer olha, eu não vou aliciar meninas que estão em uma situação de vulnerabilidade mas eu vou encaminhá-la para um serviço de proteção. Não é cultural pelo instinto masculino do macho eu tenho que explorar eu tenho que abusar aquela menina ela está precisando então eu mas ainda eu vou abusar eu vou explorar sexualmente então do patamar civilizatório eu seria algum alguém sujeito que iria proteger aquela infância aquela adolescência. se você for ou não é que iria até a próxima